Oi galera, tudo bem? Fala galera, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Vamos falar aí rapidamente do primeiro vídeo sobre jogos, que ele vai falar de jogos que ele já jogou, que ele conhece a sistemática do jogo e alguma coisa assim. Então hoje a gente vai começar com o Hello Neighbor, vamos fazer um teste, ver como é que fica. Então ele já jogou as alfas, o jogo principal e tal, e sabe dos outros jogos que estão para sair, os lançamentos aí e tal, já jogou alguma alfa também. Então ele vai falar do Hello Neighbor. A única coisa que eu vou falar é que é um jogo de 2017, foi lançado em 2017, e ele teve muita... O pessoal ficou muito apreensivo em relação ao jogo, porque estavam dizendo na época que era um jogo que usava inteligência artificial e não sei o que, não sei o que, mas eu acho que não. Não, não é inteligência artificial, não é nada inovador. Fizeram um barulho assim e tal, mas é interessante. E a outra coisa também, que também ficou muito assim, que o jogo ficou bastante famoso e tal, também por conta da trilha sonora, que era uma música bem chiclete, e aí fizeram outras versões, outras músicas e tal, e aí começou a virar febre, 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 febre. E também o jogo ficou muita febre, porque todo mundo queria saber o que tem no porão, e nenhuma das versões vinha o que falava o que tinha no porão. É, então, e a outra coisa que eu acho muito esquisito, que eu achei muito esquisito que eu vi ele jogando, é que as versões... Vamos supor, vamos supor que eu faça um jogo alfa pra vocês aí, pra o pessoal testar e jogar. Aí vai jogar, beleza, é um alfa. Aí chega um determinado ponto, o jogo vai parar, porque é alfa. Aí na versão beta, ou na versão final, vocês vão jogar aquela fase que vocês já tinham jogado, só que agora o jogo tá completo. Hello Neighbor não foi assim. Cada versão foi uma versão diferente, e isso aí me deixou meio nervoso, meio esquisito, né, eu não achei certo isso. Mas mesmo cada versão sendo uma versão diferente, essas versões foram meio que utilizadas como coisas pra versão final. Elas foram... Então, mas aí você mesmo falou que depois não tem o porão na versão final. Na versão beta não tem o lance do parquinho, do trenzinho que tem na casa. A casa dele no final do vizinho é totalmente diferente, parece um parque de diversões, só que em formato de edifício, porque as coisas são feitas em cima da casa. Então, coisa que não... Devia ser uma casa normal, com porão, tal, não sei o que, não sei o que. Não, o porão tem manequins que andam. Mas tudo bem, vai. O jogo começa lá no... Como que é? No protótipo do game. O protótipo do game é um... Não sei dizer... É um... É um protótipo que só foi disponibilizado pro trailer, ninguém jogou o jogo, ninguém jogou. É só disponível em mods e tal. Aí, a gente... Eu gostei mais desse protótipo, porque eu vi que tem umas coisas na versão final, não colocaram. O vizinho era um pouco... Acho que ele era melhor. Sério mesmo. Fazia mais sentido as coisas. É... Aí, veio a... A Alpha Zero, que no caso eu digo, é a demo, onde você tinha pesadelos junto com a Alpha One, diferente dos outros jogos. É... Aquele jogo lá, é meio que a Alpha One, só que... É... Totalmente não completa. Nem tinha o segundo andar, se eu não me engano. Aí, tem a Alpha One, que é a casa... É aquele... É aquele monte de coisa. Que é... É meio Alpha Three. Sabe aquela casa grande lá? É de lá, com o final do jogo, é bem decepcionante, dizendo que você morre. Você jogou a versão final do jogo? Ou você jogou as alfas? Eu só joguei as alfas, porque a versão final e as outras são pagas. Você não jogou a versão final do jogo? Não. Mas você sabe o que acontece? Eu não sei mais ou menos o que acontece. Tá. Aí, Alpha Two, é uma casa mais normal, assim. É... Tem... O jogo... É... Tem um botão secreto, onde você tem umas... Umas funcionalidades que te ajudam no game, fazer a ele, já que é uma Alpha. Alpha Three, é o jogo onde aparece um casarão, mais difícil do que a da primeira Alpha. É... É aquele casarão que você disse. E lá é a primeira aparição do rosto do personagem. Na versão final tem esse casarão? É, tem. É usado na... Na... No último ato. Tá. No ato três. Tá? É... Esse jogo é o único que se passa no escuro. É o único que se passa no escuro. Aí vem a Alpha Four, que a Alpha Four é basicamente a Alpha Three, só que sem o escuro, e com um ciclo de dia, tarde e noite. Aí, depois dessas alfas aí, vem a versão final do game. É... Que no caso, ela reutiliza tudo. Tem o personagem que é o Nick, o personagem do Nick, que é o personagem principal. Que é o rapaz que tá mudando lá pra vizinhança. Aí, é... Já... Ele já começa criança, já. Pra você ver que o vizinho, ele tem uma relação desde criança. Tá. Posso te cortar um pouquinho? Pode. Primeiro, é uma coisa. É... Depois dessa versão final, que que saiu depois do jogo? Saiu os... Os spin-offs do game. É o Neighbor Hiding Seek, que é um spin-off que conta mais sobre a história do vizinho, porque ele é um cara assim... Riding Seek. Tem um... Riding Seek. Aham. Riding Seek. Tem um Secret Neighbor, é o Neighbor Secret Neighbor, que é um spin-off, totalmente spin-off da franquia, que é online, e a missão é você salvar um amigo que não é jogável. Tá. E depois? E depois de tudo vem o Hello Neighbor 2. Que era... Que era... E tem o Engineer também, que é... Deixa eu ver aqui. É isso mesmo? Ah, o Engineer. Uhum. Tá. Que vai ser... Tem também o... O tal do Hello Neighbor 2, ele foi chamado de Hello Quest. Uhum. Agora ele é Hello Neighbor 2. Uhum. Ele foi lançado primeiro, foi anunciado como Hello Quest. Uhum. Parece que é isso. E aí no final falaram que é Hello Neighbor 2. Uhum. No Hello Quest, você no caso, você pode escolher entre mulher e homem, primeira coisa que tem num jogo diferente. Você no caso, é aquele segurança da noite de um parque. Onde você tem que evitar que pessoas meio que... Não sei, eu não jogo... Esse jogo eu não joguei. É... Arruinem seu parque. Não sei. Fazem travessuras com seu parque. Deixa eu só falar o que tá no Wikipedia aqui, ó. Hello Neighbor é um jogo eletrônico de survival horror e stilt desenvolvido pela Dynamic Pixels e publicado pela TinyBuild. Utilizando o Unreal Engine 4 como motor gráfico, o jogo foi primeiramente lançado para a Microsoft Windows e Xbox One em 8 dezembro de 2017, sendo portado para a Playstation 4 e aparelhos móveis em julho de 2018. O jogo também recebeu uma porta para o estádio em 1º de setembro de 2020. O objetivo do jogador é basicamente explorar a casa do seu vizinho e descobrir segredos sobre o mesmo. A inteligência artificial do jogo modifica o modo que o vizinho se comporta baseado no comportamento de quem joga podendo, por exemplo, colocar armadilhas em lugares específicos. É... Outra coisa que eu queria saber. É... Qual que é a história do vizinho? Que você sabe? A história do vizinho... Tem uma história aí do filho dele, da filha dele, da esposa dele, dele mesmo. E qual que é a história? Que aí eu já sei menos. Eu sei que você sabe dessas coisas do vizinho que eu tô falando. Aí depois, no final, fala da história do cara. Do vizinho. Não do vizinho, do Sr. Peterson. Do... Do... Do Rick? No Nick. Nick. Primeiro fala do vizinho. Qual que é a história do vizinho? Ó, o vizinho, no caso, ele era só um cara normal. Que, no caso, perdeu a esposa num acidente de carro. E no final do game, pelo que eu entendi, que eu só vi, vamos dizer, pessoas jogando, a filha dele morre num acidente. Por causa do irmão. É... E a... Não é no lance de em cima da casa e não sei o que? Se joga? Não tem um lance assim? É por causa de uma boneca que a menina morre. Que a filha morre. E não fala que o Hello Neighbor foi médico? Nossa, nem lembro disso. Não, não. Eu tô chutando. Ah, isso é o moleque. O que ele fez no passado? É... Não mostrou, não fala isso. Qual a profissão dele? Não fala. Não, não fala. Tá. E o Nick aí? O que ele é? O Nick, cara, ele não tem muita história não. Sério mesmo. Não conta a história dele. Nick é você. É, no caso, você. É o jogador. No caso, o jogador. É... Daí... Aí... É... No Hello West, você é um guarda lá que tem que evitar que as pessoas façam travessuras. Que eu não joguei esse jogo. É, mas tem um cara com um bicho misterioso que vai te capturar. Desculpa. Deixa eu te cortar mais uma vez. Eu tô lendo aqui a jogabilidade aqui no... 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 no Wikipedia. Ouve... Ouve só. Hello, Nerbo. Um rapaz chamado Nick Roach está se mudando para uma nova casa e encontra na residência em frente à sua um vizinho suspeito que se comporte de um modo paranoico para esconder algo. A treva de quem joga entrar na casa do vizinho e resolver uma série de quebra-cabeças e pegar os itens necessários para que possa acessar o porão. É, é. Isso mesmo. Onde está o segredo. Mas na versão final você falou que não tem porão. Eu disse que tem porão. Tem porão? Debaixo da casa? Tem. Na versão final tem um porão? É meio... Na... É, tem. Não é na parte de cima? Não é na verdade? Porque em cima é sótão. Embaixo é porão. Não, não. Desde a... Desde a primeira... Desde a alfa zero o porão é na parte de baixo. Então tem porão. Tem porão. A medida que Nick explora a muradinha do vizinho deve evitar serviço pelo suspeito homem ou será por ele perseguido e talvez capturado. Também deve evitar armadilhas espalhadas pelo cenário. O modo de jogador se defender dos vizinhos atordoando-o ao arremessar objetos contra ele. Se capturado e gravemente ferido Nick volta para sua residência e deverá invadir novamente a casa do vizinho. Agora com armadilhas e objetos devidamente realocados levando em conta a performance anterior de Nick. O jogo é dividido em quatro partes. Ato 1, ato 2, ato 3 e ato final. Elonive é jogado em primeira pessoa e o jogador deve mirar nos objetos que deseja interagir e jogar ou simplesmente segurar. Até quatro itens podem ser mantidos no inventário e objetos do mesmo tipo não podem ser armazenados juntos no mesmo espaço que pode aumentar a dificuldade do jogo. aí depois desse Hello Quest fizeram um jogo no caso tem os dois jogos no antigo Hello Quest e o Hellenibur 2. Hellenibur 2 é mesmo vilão e o nome do personagem principal desse jogo que é outro não é o Nick é o Kentin. É o Kentin. Kentin. E eu não sei o nome da mulher do Hello Quest. No caso esse jogo teve a versão anormal e a 1.5 que eu já joguei a 1.5. A 1.5 sua missão é salvar crianças que foram capturadas pelo Quest que no caso é o cara o cara que persegue e aí você não é pego ele só te joga pra fora da cerca. de uma força sobrenatural e na outra não sei. Esse aí que jogo que é? É o Hellenibur 2. Hellenibur 2. Aí tem um depois disso o Hellenibur 2 ainda tá a versão final vai ser lançada na Steam e tem o Hellenibur Anger que é um jogo Engineer que no caso é um jogo que os protagonistas são do Security Neighbor que no caso é constrói eu não sei muito a premissa desse jogo mas parece que é um mundo livre você tá falando que é um jogo de construção deixa eu ver aqui deixa eu deixar em português aqui Hellenibur 2 é um jogo multijogador de construção de máquinas ambientando no universo de Hellenibur 2. Um monte de máquinas incríveis feitas de sucata e tome cuidado com o vizinho parece que esse jogo tem uns desafios e blá 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 e o Second Neighbor você não falou ele parece que ele se disfarça de outras crianças esse jogo eu acho que é uma coisa não nada a ver porque ele aqui pelo menos na capa eu não achei que ele tava de boné não tá mas ele parece que ele se disfarça de outras crianças no caso esse jogo ele é o mais sobrenatural todos os jogos são sobrenaturais mas ele é o mais sobrenatural aí a missão das crianças é abrir o porão onde eles tem que salvar o amigo que tá preso aí isso acontece sempre é normal? acho que é normal sim daí eles tem que salvar o amigo deles mas o vizinho ele vai tá meio que se misturando nas crianças esse jogo ele contém um chat de voz as pessoas podem falar entre si e o jogo é basicamente isso com personagens com diferentes características acho que é isso né? tá você anotou um monte de coisa aí? você quer falar alguma coisa disso aí? ó tem livros né? tem livros tem livros? tem história em quadrinhos? tem só livros aqui tá vendo que tem só livros eu não sei tem um desenho que é um desenho que tem é parece que vai sair né? não sei se saiu uma série animada tem por algum motivo no jogo na Alpha 2 tem sons de cachorro é tem um eu já falei disso mas tem um é os livros parece que não não tem em português é só em inglês não sei se venderia se lançasse em português é no caso tem um botão secret que te ajuda a zerar o jogo na Alpha 2 é você pode controlar pode mudar o que ele tá fazendo na Alpha 2 também é tem força sobrenatural porque ele pode arrombar uma porta com uma cadeira na umbrada e destruir janela sem se machucar na umbrada é você pode comer banana é um tem uma comida que pode ser utilizada no game é tá tem um código da Alpha 2 que te libera uma uma como que é uma Alpha a casa do que seria Alpha 3 com vários vizinhos é rádio da pré-Alpha tá na segunda tá na Alpha 2 tem um calendário que é aparece muito pouco o bug da lixeira quem não conhece esse bug da lixeira é não jogou a primeira Alpha que é bem é como que é é bem famoso esse bug casa da primeira Alpha na segunda Alpha você pode encontrar sua casa na segunda Alpha ele rouba sua casa no game né no caso ele rouba sua casa só no no nas Alphas na pré-Alpha você tinha pesadelos é ele rouba sua casa porque você sai de lá ele entra na sua casa é ou ele rouba com você lá dentro é na hora que você tá lá cochilando na hora que você vai cochilar depois da mudança ele te mostra que ele te dá um papo na cara aparece é que você acorda no sofá do lado de fora perto de uma outra casa é mas isso não acontece na versão final você não sabe na versão final não acontece lá você tem uma casa única mesmo acho que eu falei tudo já acho que eu falei tudo então beleza e aí que nota você dá pra esse jogo ah cara vai uma nota 7,5 vai uma nota 7,5 certo mas um dia eu vi você jogando umas umas demonstrações dos jogos novos mas você não foi adiante o que aconteceu a Alpha 3 que eu tenho na Steam também demonstração de jogo novo você não tinha instalado demonstração de jogo novo não não tem demonstração desse jogo aqui não lá na Steam não tem não não tem não parece que eu tinha visto você jogando um jogo novo de Hello Neighbor uma demonstração e que você não estava indo adiante você não estava fazendo isso não que estranho eu já joguei todas as Alfas eu não joguei o Hello West e eu joguei o Hello Neighbor 2 as versões de olha vai olha não que para mim que você Hello Neighbor 2 Alpha 1.5 Alpha 1 que está desinstalado Alpha 2 Alpha 3 Alpha 4 é tem só esses não porque para mim que eu vi você jogando um jogo que era essas versões novas do Hello Neighbor e que você não estava indo para frente agora não sei se esse Alpha 4 eu não sei esse Alpha 4 eu fui bastante para frente eu até que escobrir o burão não que era um visual diferente assim não sei mas tudo bem tudo bem não vamos enrolar mais não tá então é isso aí que nota você dá mesmo 7.5 7.5 você gosta do jogo gosto cara legal beleza galera não sei se deu para vocês assimilarem ele explicou bastante coisa é para leigo e também para quem entende do jogo e tal se quiser trocar uma ideia quiser perguntar alguma coisa que ele saiba ou quiser falar mais alguma coisa é só dar um alô aí nos comentários que ele vai estar à disposição aí beleza é isso aí galera espero que tenham gostado do vídeo deixa um like se você gostou se inscreva no canal acho que eu sou isso beleza é isso aí um abraço até o próximo vídeo